Essa vez também vamos fazer aquela particular, digamos, decoração. Como podem ver, eu já preparei também o chocolate. Por quê? Porque essa mousse vai se misturar com chocolate, ok? O que quer dizer? Que, enquanto faremos a nossa forma, ao pouco, colocaremos também chocolate. Vamos trabalhando ela, colocando chocolate, trabalhando ela. Assim que ficarão um pedaço de chocolate e vai virar um creme de maracujá com pedaço de chocolate. Repito que depois poderemos chamar de mousse de maracujá com chocolate. Chocolate, eu preparei uma cobertura com chocolate ao leque. Então, outra vez. Tiramos já o frio que ficou com sorvete. Vamos colocando um pouco mais de chocolate. Vamos dar essa, colocando o nosso pedaço de chocolate aqui, eh? Fazendo esse movimento, vamos acabar com a nossa receita. Criando sempre essa, essa montanha, deixando o sorvete no centro, ok? Intentando deixar a nossa cuba o mais limpa possível. Vamos fazendo esse movimento, opa! Sempre lembrando, pessoal, que tudo isso tem que ser o mais rápido possível, ok? Porque o sorvete precisa do frio, como a gente precisa do ar que respiramos, eh? Ok. Dando essa forma, assim, essa montanha. Agora, com a espátula quente, vamos criando nossas formas. Ok. Uma vez criada a nossa forma, vamos colocando um pouco de chocolate, assim, ó. Para deixar o visual ainda mais bonito, O chocolate, como tocará o sorvete, irá, digamos, cristalizando, s'indurecendo. E assim temos nossa mousse de maracujá com chocolate. Eu vou botar o fronts de smaller da sugg celebrated. Coisa de maracujá com chocolate. E aí 美味íssimo. A abbrevição de terrini. Mess 만나. E aí